Olá companheiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeios de Moto e vamos aqui fazer um passeio à Serra da Estrela com o Parchão, o companheiro da MT-09 e o companheiro da Phaser 600, por isso fiquem aí para ver o vídeo. Até já companheiros! Pois é companheiros, cá estamos nós, a começar a entrar aqui nas paisagens verdadeiramente espetaculares. Estamos em direção ao libeiro do hospital, embora nós vamos sair antes um bocadinho, já começamos a ver aqui paisagens top, ali ao fundo está ali um fumo, espero que não haja para aqui incêndios, que a malta foi já dos incêndios. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Mais um sítio espetacular aqui no canal Passeios de motos Não se esqueçam aí de subscrever Que isto que nós andamos a fazer é para nós Mas também é para vocês Companheiros, cá vamos nós, vamos fazer aqui uma estrada espetacular Vocês podem ver aqui no Google Maps, vocês podem ver aqui no Google Maps, vocês podem ver aqui no Google Maps, cheia de curvinhas, a N230 Uma estrada, uma estrada top, como todas as estradas que podemos fazer hoje, são realmente brutais Contornar a serras, contornar a serras, contornar a serras, contornar a serras, e de seguida ao Poço da Broca, tem aqui o companheiro de prexão, que é um local que nunca fomos, que é muito giro, por isso fiquem aí, companheiros, até já! Tchau! 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 230 até o Poço da Broca, o próximo spot a visitar, acompanhados aqui do Rio Alba, só para este companheiros. Lindo! Vamos lá Cá vamos nós Em direção a Covilhar Vamos pela 230, a estrada ao lado Da Cega da Estrela Mas depois ainda iremos à Cega da Estrela Fiquem aí Para ver o vídeo Há que respeitar a velocidade Bem bonito aqui este rio Eu já passei aqui, salvo erro No sentido contrário, quando vim do Piau Exatamente Passamos aqui É ali para a frente Sim, sim, sim Estou-me agora a lembrar, nós fizemos isto exatamente no sentido Por isso é que eu te disse que vi a Cega da Estrela Porque vi a Vi a placa a dizer a ceia Percebes? Companheiros, muito bonito O rio Alba Aqui é o MT-09 Com um fato espetacular Para cruzar as curvas Cá estamos nós Cabeça É E pior não Exatamente Nós vamos dar aqui Exatamente Percebes? Esta estradinha é muito fixe Bora lá Companheiros, estamos aqui a descer em direção ao Poço da Broca Mais um spot de hoje Um sítio que vocês vão ver Que é muito espetacular É aqui exatamente Vi este local num vídeo de um casal de ingleses que está cá por Portugal E achei muito giro E por isso viemos aqui a visitar o Poço da Broca Que é aqui mesmo Vão ver aqui Bem-vindos ao Poço da Broca E tem aqui um restaurante muito conhecido que é o Guarda-Vivos Andem só para isto, companheiros Que é brutal, não é? Muito bonito isto Companheiros Vejam aqui a beleza desta cascata Poço da Broca Espetacular Olhem de tantas andorinhas andando aqui, não é? A natureza Um pleno Acho que isto vai ser a capa do vídeo Que está brutal E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL